Música Rofuno japonês visita Timor-Leste, rodeamento em cooperação e a área de defesa. Capitão Kawano Kuhiniko, muito com a equipa militar, muito com a atos rua, que o Rofuno Marino, J.S. Murasami, J.S. Jepang, 6 e, e, porto-dili, que o Comandante Komponente Naval, Comodoro Izinho das Neves, no Embaçador Jepang de Timor-Leste. Há foi o Capitão Kawano, Comandante Komponente Naval, Comodoro Izinho, no Embaçador Jepang, a companhia equipa militar Jepang, que o dia sorumalu ao Ministro Defesa no Sef Estado Mayor General FFDT, Tenente General Valoratelec e a Quartel FFDT Fatuhada. O Ministro de Defesa do Nacional do Rosário Gomes, Pedro Glamar, fui cateten, visita Rofuno J.S. Murasami, ou seja, Japão, né, onde realmente tem de acreditar em relação entre Japão, no Timor-Leste e a área de defesa. Visita Rofuno Murasami, também, para a tobele intensifica e tenha cooperação. Cooperação e âmbito da defesa, liu-liu e questões de segurança marítima. Questões de segurança marítima, é muito importante que Reina Bemaca evolui do Leona, pela ajuda da Reina Bemaca, Seimaca, foi Macahu, desenvolve, e liu-liu para a tobele-hareba, siraneitasse, a tobele cuida, siraneia, estabilidade, a tobele-hareba, siraneia, segurança e siraneia, prosperidade. Visão e danémaca, Murasami Maip, Murasami Maip estende paz na Bemaca, e a Japão, e a gente, 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 a gente Espera que o ataque Bela-Hamed tem relação, cooperação entre a nação Rua Liu Liu e o Ministério da Defesa Bela-Trucau Amalu, entre o povo Timor-Leste e o povo japonês. Equipa militar japonesa, ou seja, Rofuno Zes Murasames, se atraca o Timor-Leste durante o Laurentolo, no durante o Timor-Leste, equipa militar, ou seja, Japão, se visita o Museu Resistência. No Mós, se rala o jogo futebol à amizade entre o militar japonês no FFDT e o campo futsal balide. Visita Rofuno Zes Murasames, se atraca o Militar Japonês no Timor-Leste, no durante o ano, mas antes Rofuno Zes Japão se visitou no Timor-Leste, e é que é o Rio de Janeiro, e é que é o Rio de Janeiro. João Carlos, agora é o da costa Jemen.